E aí, esse é o DJ Brinks, o homem tá amassando, esse é o DJ Brinks, o cara é muito brabo Pode gostoso comigo, mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode com gente Pode, 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 tá querendo Mais dois nabazinho fudendo Me botas, me botas, me botas, saca, dentro Fú, é, nóis fuga Canibal, 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 canibal Posso de comer, você tá isso, cabra, eu passo Amar e não resisto, que tentação Nova de lotares faz um boquete bom Esse é o DJ Brinks, o cara é muito brabo Não, 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 faz em boquete bom Não, 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 faz em boquete bom Posso de porra Posso, posso de porra Posso, posso de porra Pode gostoso comigo, mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode com jeito Pode, 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 pode com jeito Sei que tu tá querendo, mais dois na base fodendo Me botas, 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 Só pra dentro, só pra nós fudar Canibal, 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 canibal Posso de que o povo se tá issocável Posso de que o povo se tá issocável Ama e não resisto, que tentação Novinha do Otares faz um boquete bom Esse é o de boca e faz um boquete bom Faz um boquete bom Posso de porra Esse é o DJ fringuista, o cara é muito brabo